Olá amigas e amigos do YouTube, tudo bem? Hoje estou aqui com a minha mãe. Olá amiguinhos, tudo bem? E como má? Sim, a começar mais um vídeo aqui para o canal. Espero muito que vocês gostem e que se achem a deixar aquele like que é muito importante para nós. E apetente também para subscreverem, se não forem subscrevidos. E ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo. E assim vocês vão poder fazer parte do canal e da família. E agora, bora sim, bora, vamo bora. E amiguinhos, do vídeo hoje nós vamos vos mostrar algumas coisinhas que nós vamos doar porque está prestes a chegar o dia da criança. É verdade, está muito próximo. Então a Leonor pediu, mãe, vamos dar assim uma geral às minhas coisinhas ver o que eu quero, o que já não me serve, que tem aqui alguma roupinha, tem aqui uns acessórios de menina, que tem alguns brinquedos. E também alguns brinquedos. Então nós vamos mostrar porque depois vamos doar para uma instituição. a Leonor prefere, até podia dar alguma coleguinha, desgola, mas pronto, vai tudo para a instituição, tudo junto. Então, nesta caixinha, temos... Ah, temos acessórios. A Leonor já teve a ver comigo e vamos mostrar o nome. Aqui temos tipo uma leitezinha daquelas, assim. É igual a esta? É igual a esta, é esta. Só que é rosa e tem florezinhas, margaritas. Esta saquinha tem alguns tautós. Sim. Tipo assim. É assim nestes tautós. É assim nestes tautós, filha. É totalmente. Também. E aqui tem outra bandolete que parece que faz de lencinho, sabem? Eu não tinha uma verde florecente, mas acho que também há de eu. Outra bandolete. Esta aqui tem uma florzinha. Amiguinhos, isto aqui já não é muito para a minha idade, então... Exato. E ela estava a guardar, ela até dizia, ah, isso que ela vai guardar, eu não ia ser uma filha. Até lá. Mas valeu. Mas valeu dar, não é filha? Já vamos ter sempre moda, não é? Já sempre moda as notas. Temos esta aqui que é roxinha. Tem aqui uma flor. Tem aqui para lhe não. E esta azulzinha que a Leonor também usou. Bastante. Sim. Ah, e amiguinhos também podem seguir o meu canal no Facebook, no Twitter e no Instagram. E deixem muitos likes neste vídeo, amiguinhos, para nos ajudar e para nós também sabermos se vocês gostam e para voltarmos com mais vídeos deste género. Sim, a doar. E estamos rumo aos mil. Contamos com todos vocês, por isso se inscrevam se ainda não forem subscritos. Façam parte desta família do canal e partidem muito com toda a gente que vocês conhecem. São familiares, conhecidos. Para todos subscreverem e juntos chegarmos aos mil. Então estamos para lançar a ajuda. Eu e o Guinho, o Max adora meter a cabeça nas caixas, em sacas, em tudo. Esta é igual, é essa. É, o desenho. Não sabemos ou muito. Aqui temos esta aqui. É de usar assim do lado. Põe dentro da saquinha, até por plástico, filha. Por que seja cabelo. Sim. Mais vale. Tem esta que também é muito gira, esta bandoleta. Também é tipo a fazer lencinho. Sim, só que é tremenda, não é? Já não gostam muito de usar. Já não é. Já não lhe. Esta aqui da Minnie. Muito linda. Eu lembro que eu tinha uma foto com essa. E eras pequenina, tinhas para aí quatro amigos. E ainda usaste bastante. E a prima Lara também tinha. Uma igual a essa. Tem esta assim. My little pony. My little pony. Muito linda. Está nova. A Leonor usou também. Algumas usam mais que outras, não é? Esta, por exemplo, não usou assim tanto. Mas usou. Mas eu nem gostava. Esta é da Tucha. Tinha de comprar uma roupinha também. Quando ela era mais pequenina. Mas a bandoleta, claro que dá. Para bastante tempo. Porque estica. Está aqui também. Muito linda. Branquinha. Estica bastante. E é mais... Como é que quer dizer? Mais grossa. Nesta casa outra. É. Aqui. Tem aqui o florzinho. Azul. Isto é uma tradução da Elsa, da Frozen. E eu já não uso então. Era quando eu era mais pequeneira. E tem aqui outro. Isto até compramos na Clérs. Estes tradução. É. Tem aqui estes dois. Vermelhinhos, mais pequenininhos. Sim, que é um confronto. E este gigante. Dourado. Muito fofo. E ali no fogo prateado. É. Gosto dessa polça aí. Tem esta aqui. Sabe o que vocês chamam? Aqueles polseiros assim. Aqueles que fazem tac. Ah, vamos lá. Tens uma para dar a uma amiga, não tens? Tenho. Sim. E eu tenho mais três. É, mas são diferentes. E tem uma para dar à amiguinha dela, da escola, que ela quis. Que é uma que diz BFF. BFF. E tem este colar, que também compramos. Não, não. Não, não. Isso não é... Mete ali. Ai meu Deus. Tem esta polseira com um unicórnio. Que nós compramos na Ativo. Sim. E o colar igual. Muito lindo. Já que a Leona gosta de unicórnios e assim, mas eu acho que a Leona já passou essa fase. Então agora... Isso também é uma polseirinha muito gira. Esta polseirinha aqui. Tem uma esterulinha, assim, toda polida. É. A Leona gosta muito, mas também tem um unicórnio. Tem aqui uma luvenzinha. O Max não é, é para a doação. O Max não vai, é para a doação. Max não, porém. E por último, aqui de acessórios, tem este chapéu que era tão lindo. Alvo, alvo. A panto, na prainha. Tristezinho. Só para agora não lhe serve, olha a pia. Momentos... É, tem que te comprar um. Momentos tristes, amiguinhos. Um chapéu de praia favorito. É lindo, está novo. Põe aqui a princesa direitinho. Estava até nunca mais. E vai esta caixinha. Pronto, está a mãe. Vamos dar esta caixinha, assim, direitinho. E ia passar. Vamos passar à roupa, não é? E depois procuramos. Não é muita, porque foi assim, nos sítios mais... Consoante o tempo, vai-se comprando coisas, a Leonor vai tirando. Ai, mas custa-lhe um bocadinho a desapegar das coisas, porque ela gosta e diz que até gostava de guardar para as filhas, mas até lá. Diz só, filha, não vale a pena. Vá. Ora bem, esta camisolinha aqui, que a Leonor usou bastante. Fabulou-se. E está nova, não tem nada estragado. Esta aqui, a Leonor também, meu Deus, usou bastante. Bastante mesmo. Sim, eu gosto de fazer assim. E tem aqui, sparkle. Sparkle. Embrilhante. E sparkle também. Sparkle. Sparkle. E é de carapuço. Sparkle. E é daquelas também, um pouco curtinhas, assim, aqui. O Max quer comer. Isto é um topzinho. Que é um topzinho de flores. Mas a Leonor não gosta assim, muito, de usar este tipo de tops. E eu também. Aqui, Zé Limbroma. Meu Deus. Então, é um topo. Peste. E tem aqui este. E ele quer comer todo. É assim. É pita, não é amiguinhos. É simples, mas é bonito. Eu tenho um combateio, não é? Tem esta camisolinha. Também muito linda. A dizer bonjour. Bonjour. Bonjour, mon amour. Para rir, Max. Não pode, não pode. E tem este pijaminha. Que não é agora para o verão, não é? Mas vai vir o inverno. Também é novo, praticamente. Amigos, o Max quer tricante. Ele a Leonor usou bastante, porque ele é bem quentinho. Sim, o Max é doido por roupa nossa. Aqui está. Ele não gosta. Porque tem o nosso cheiro, filha. Sim, mas ele não gosta da nossa... E agora vamos aqui à saquinha dos brinquedos. que a Leonor também esteve a ver o que queria, o que já não queria. Pronto. Por aí. Até se brincou um bocadinho. Ela até tirou uma foto com este chapéu que está aqui. Então, aqui é as receitinhas. Sim, que é do... Era do líder, ela até. É, mas... Mostra aí, mostra. Esta da caixinha aqui, traz tipo umas cartinhas que têm receitas. Que ensinam receitas, não é? É. Receita de... De... Um pequeno almoço. Um pequeno almoço. É, várias. Tem que este chapéu. Não metas porque não vais conseguir. Assim não, só um pequeno almoço. Pronto. Mete aqui agora. Chegai. Ok. Não, filha, não. Ah, pois. Isso é um... Ah, isso é um... Filho, não estou aí. É sim. Um chique. Ei. Ai, cuidado, Max. Ora bem. Vai mostrando. Ok. Aqui tem um espreito. Max, anda cá. Temos aqui esta máscara da Batgirl ou Batwoman, para vocês poderem. Ah, Max. Eu tenho uma foto com... Também. Mas usaste. Sim, não usaste. Assim, em casa. Poder uma cozinha de peré. Acho que sim. Isso são os traduções. Foi quando eu fiz aquele panteado de aranha, para o Taekwondo. Sim. É, mas está a agir esses traduções. E, isso aqui achou que é tipo um bingo. Já não sei. Está bem as pecinhas. Aqui, ó. Vamos. É, isso aqui. Peraí. Hoje tem aqui uns traduções. Porque eu até vou pôr ali na caixinha. Se fiz o outro, vai nesse já. Tá bem. Mais pouso, senso. Obrigada. Tem um olhinho. Está giro. Falta o ovo. Tem aqui a Winx, que eu já não uso, não é? Ai, meu Deus. Aqui, tem a mecha para decoração. Tem aqui a Cinderella, a Chinchella. Olha isso. Muito bem. Aqui, ó. Tem aqui uma estrela que a Leonor fez. Dá para pôr aí num pauzinho. E depois fica tipo uma varinha. É uma varinha. Pauzinho, tipo lim, pim, pim. Vem? Vem. Tem aqui isto. Explica tu. Este aqui foi um brinquedinho. Só que... Aqui, ó. É Twilight Sparkling. Estes aqui são balões rosa. Muitos. 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 É festa de balões. E isto compramos-te na Disney Store. Ah, sim, que é da Ariel. Uma da Ariel. Foi bem cá. Esta pincha-pincha. Pincha-pincha. É que na cama não pincha. Está aqui a Ariel. Tem aqui tipo uns brilhantes, uns roxos. E agora tem isto. Até aqui isto que... É tipo um globo. E aqui embaixo trazia doces, não é? Aqui, ó. Temos aqui a Rainbow Dash. Tem que mais balões. E aqui, ó. Rainbow Dash. Também é outro. É deste estilo, assim. E ela, se nós fizermos assim, ó. Ela mexe as asas. Tem que mais balões. E é tudo rosa. É tudo rosa. Tudo rosa. O que é que é esta? Ai, que sim. Esta aqui é... Applejack. Aqui. Meu Deus, bom balão aqui. Isto aqui é um... Pião. Pião. Azul. É que a Ariel não gosta tão que tem estas coisinhas. E as caixas... Tem isto aqui que é tipo um... Não, é um porta-chave, não é? Que ela tem. Isto aqui é melhor que eu estou a mostrar porque agora são coisas mais pequenas. Ok. E isto aqui. Esta gatinha que eu pus aqui um autocolante da LOL. E aqui esta bonequinha que sai tipo fotografias que é assim, ó. Se nós puxarmos... Eu só não vou puxar porque depois não sei encaixar. O que mais? Está aqui o outro lugar. Vá. Aqui. E aqui uma cartola. Que é de um bonequinho qualquer. Eu acho que era da gata, não? Já não sei. Ai, amiguinhos, esta porra é filta. Que sabe ali. É LOL. É. Saudades. Quente. Ah, não, princesa. Capaz que tens que meter tudo aí dentro. Sim, tem aqui este coisinho aqui que é tipo um pente. Para pentear as fólias. E aqui isto aqui. Outra bochinha, não sei. Ah, isto é tipo outra... É tipo... É uma bochinha também. Mais. Tem que apontar o bozé aqui. Sem coisas brincar. Até que isto aqui eu já... Acho que é de espina, se eu não me engano. E aqui isto aqui, ó. Que é o microfone. Que é daquela gatinha também. É. Isto é de brincar com os nenos. É. Agora é o melhor para aqui. Tipo com o Vix aniversário. É, mete tudo aí. E isto aqui é muito balão. Dá-me aí a máscara. Que eu vou pôr aqui também junto. Agora é isto. Temos aqui pelas cestinas. Porque tem aqui brinquedos que é para brincar com a pelas cestinas. Sim, então, ó. Veste as cores. Meu Deus. Tem algumas cores, não tem, filha? É. Tem amarelo, tem preto, tem azul, tem laranja. Mas se calhar abrias um pautinho para os amiguinhos verem que tem com a cestina. O que tem? Amém. Tem aqui vários colos, tem a falta, colosso e verde também. Verde à água, não é? Sim. Da série. As. Atrapalhadas. E pronto, é isto. Pronto, de plasticinas. Até se vamos dar estas coisas que são de brincar com a plasticina. Já fizemos vídeo por aqui para o canal. Vamos deixar aqui em cima nos raros, para quem ainda não viu. Também tem um desafio que nós fizemos da plasticina que ia acabar mais rápido. Olha, tem aqui esta. Fizemos com lias. Sim, com esta a fazer gira, amiguinhos. E tem aqui mais coisas que é para brincar com a plasticina, que é outros acessórios. E isto aqui é de gira, sim. É. Quem aí ama a plasticina? Deixa já o like no vídeo, amiguinhos. Pega a mão. Ai, ai. Vamos. Vou pegar daqui. Fizemos isto aqui, amiguinhos. É para fazer moldes. Tem aqui um bolo. Tem aqui um ambrudo. Isto é aqui de uma toalhinha, para não sujar muito. Para sujar aqui. Tem pratos. Tem aqui um molde de salsicha e bacon. Tem aqui uma colherzinha. Um colherzinha. Um colherzinha. E estas coisinhas, que é para fazer moldes também. E tem um garfo. Amiguinhos, nós costumamos levar sempre à mesma instituição. Por isso já nos conhecem. Mas se um dia nos deixarem entrar e filmar, nós mostramos para vocês. Por acaso, nunca pedimos e... Amiguinhos, tem aqui uns bloquinhos com números, que vai para fazer moldes também. Mas a senhora, quando nos atende, já nos conhece, já sabe que é para doação e fica muito feliz. Tem aqui uma galinha pintadinha. Galinha pintadinha. Galinha. Galo poricô. Galinha usa saia. Galo poricô. Galinha. 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 Tem aqui coisas na saca. E aqui são miçangas, várias, que a Leonor já não quer fazer pulseiras, e aqui também. Até vem num caixotinho daqueles que parecem de lixo. Estou a brincar com as vaves e assim. A minha índice eu já fiz muitas pulseiras. Já fiz uma para a Anice. Já fiz para os meus amigos também, uma vez. Para empregadas, a escola... Até já fiz para a minha professora. E agora, por último, uma Anice que está nova, só não tem roupa. Eu só tenho que sentir uma roupa, amiguinhos. Sinceramente, desta Anice. A roupa desapareceu. Mas também qualquer coisa, quem tiver jeito, do lado das funcionárias... Para fazer roupa. É, fazem uma roupa. É tipo uma do campo, amiguinhos. De acampamento. É porque nós a tenda já a vemos. E a Anice ficou. Comprar a roupa até foi. Foi com a tenda e nós vamos para um salão, não é? E foi isto de brinquedos também. E a roupinha. Que tristeza. Mostrar a entregar. Então, até já. Vamos lá. 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 Um yepinho aqui. 10,000, gente. Les. Amigos, doem sempre o que for possível, especialmente nestas alturas, dia da criança, Natal. Assim vocês vão fazer muitas crianças felizes e eu sinto muito bem a doar. Então, muito obrigada por assistirem este vídeo até ao fim e também pela vossa presença e companhia. Obrigada por tudo sempre. Um enorme beijo e até ao próximo vídeo. Tchau!